Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense, eu quero indicar pra vocês um filme muito bom que tá escondido na Netflix e é um daqueles que você fica intrigado com o final. Se você tá procurando um bom filme pra te prender do começo ao fim, esse aqui é a dica perfeita. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora pro vídeo! A dica de hoje é Os Doze Macacos, filme de ficção científica que é um dos meus gêneros preferidos e apesar de ser antiguinho gélio de 96, com certeza vale o seu tempo. Se você também gosta de histórias sobre o fim do mundo e tá procurando um filme realmente bom pra ver hoje, aproveita que tá disponível na Netflix. E além da trama interessante, o que também chama a atenção é o elenco que ele conta com Bruce Willis e Brad Pitt e esse filme é seu primeiro grande papel. O filme se passa no ano de 2035 e a Terra está simplesmente destruída. Nós acompanhamos James Cole, um homem que aceita a missão de voltar ao passado pra tentar decifrar um mistério envolvendo o vírus mortal que atacou grande parte da população e acabou destruindo tudo. No passado ele é tomado como louco e acaba preso em um hospital psiquiátrico. Ele tenta provar sua sanidade pra médica Kathleen Rayleigh, sendo sua última esperança de mudar o futuro. Mas essa tarefa de fugir, desenhar o mistério do vírus e voltar pra sua época não vai ser nada fácil. Os Doze Macacos se tornou um clássico do gênero de ficção científica e apesar de ter uma história meio confusa, ele é muito bem desenvolvido, tanto é que muito bem avaliado também. De acordo com Hot and Tomatoes, ele conta com quase 90% de aprovação tanto da crítica especializada como do público. Então se você nunca viu esse filme e ficou curioso pra acompanhar, vai lá na Netflix. E aí, você já assistiu Os Doze Macacos? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é Sagrada Suspense. E se você quer ter um contato mais próximo comigo, esse que tá aparecendo na tela no meu Instagram pessoal. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeos assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho